Fala, corredores e corredoras de plantão! Isso mesmo, galera! Cheguei aqui pra um conteúdo diferente nesse canal. Sim, falei pra vocês que vai ter conteúdo aqui também. Gente, esse tipo de vídeo eu faço no meu outro canal. Quem quiser conhecer meu outro canal, convido vocês pra conhecer. O link vai estar aqui na descrição deste videozinho, tá, gente? Eu tenho outro canal aí, no qual eu compartilho conteúdos de pierce, conteúdos de viagens, rolês, férias. Enfim, tudo que eu faço aí de diferente eu trago lá. Não tem muito a ver com a corrida, porém, nesse meu canal antigo, eu comecei a postar corrida lá. Então, tem algumas corridinhas interessantes lá também, se você quiser. Só que a partir desse ano eu decidi que corrida eu vou postar só aqui, né, galera? Mas, enfim, lá eu faço um quadro chamado Respondendo Inscritos, né? Eu não vou repetir aqui o nome de quadro e tal. Então, aqui vai ficar como uma sugestão nova pra esse canal, tá? Então, seguinte, eu vou estar lendo aí um comentário que uma moça deixou no meu Instagram relacionado à corrida. Eu decidi trazer esse comentário pra esse canal e respondê-la, né? E se você tiver alguma dúvida relacionada à corrida, ou sobre mim, ou até mesmo dúvida sua mesmo, que eu consegui ajudar e responder, comenta nesse vídeo aqui. Que aí eu venho trazendo, na sequência, vídeos respondendo vocês também, tá, galera? Então, é isso. Nossa, me enrolei demais. Então, bora pro vídeo após a vinheta. Vamos lá, ó. Quem deixou essa pergunta no meu Instagram foi a Simone, né? Ela colocou assim. Queria saber como você iniciou os exercícios até chegar na corrida e ter a disciplina de hoje. Ah, interessante. Olha, nossa, o vídeo vai ficar um pouquinho longuinho, tá, gente? Mas assista que é interessante, porque eu vou ter que relatar algumas coisas pra vocês entenderem como que foi esse meu processo. Ó, em relação a gostar de exercício, tipo, atividade física, corrida e tal, isso eu já gostava desde quando eu era criança, tá? É, eu nunca conseguia manter, tipo assim, eu nunca conseguia me manter naquilo, sabe? Tipo, eu entrava na academia, eu ficava dois anos, um ano, aí eu saía. Naquela fase, né, de criança, adolescente, você entra na academia, fica um ano, dois anos, e naquela empolgação, depois você enjoa e sai. Aí eu saía. Eu começava a correr, aí eu corria por um ano, um ano e pouco, parava. Enfim, e assim foi, galera. Foi minha adolescência inteira nesse ritmo. Academia, ou seja, academia, corrida, sempre esteve na minha vida. Porém, eu não tinha uma disciplina, né? Eu não tinha essa disciplina que eu tenho hoje, tá? E respondendo a pergunta dela, o que que me fez ter essa disciplina? O que que vocês acham que é? Quando você chega numa idade... É, galera, é, realmente, foi questões de saúde, tá? Li respondendo agora o que que aconteceu. Foi questões de saúde. Por quê? É, há uns três anos atrás, um pouquinho, por aí, de três anos, um pouquinho, eu adoeci. Chegou um ponto. Já relatei no meu primeiro vídeo desse canal. Se você não viu esse vídeo, pra eu não ter que falar tudo de novo, eu vou deixar o cardzinho aqui do meu primeiro vídeo nesse canal. Lá nesse primeiro vídeo tem um resumo de muita coisa lá. E aqui eu vou falar mais ou menos relacionado ao que ela perguntou. Eu acabei adoecendo, cheguei em uma fase aí que eu fiquei pré-diabética, né? Acho que foi uns três anos atrás, por aí, se não me engano. Três a quatro aninhos atrás eu fiquei pré-diabética, tá? E nesse período eu tinha porque tinha que diminuir tudo, sabe? Eu tinha que reduzir o açúcar, eu tinha que reduzir muita coisa errada que eu comia. Gente, eu comia muita precaria. Nossa Senhora. Começava a comer bobeira a partir da quinta-feira. Era quinta, sexta, sábado e domingo. Quinta, sexta e sábado e domingo. Era lanche, era pizza, tudo que vocês imaginavam. E não era tipo assim, ai, dois, três pedacinhos, não. Gente, pra vocês terem noção, eu já cheguei a comer uma pizza de oito pedaços sozinha. Eu aguentava comer isso, pra vocês terem noção. Quando eu cheguei a aguentar comer uma pizza sozinha de oito pedaços aí, o bagulho ficou louco pra mim. E caralho. Lembrando, vai ter uns incômodos aí, uns barulhinhos e tal. Quem me acompanha no outro canal sabe que eu não corto, tá? Esses erros de gravações e essas coisas, ó. O motoqueiro, ó. Os roqueirão daqui do bairro. Então, eu sempre deixo isso no vídeo, porque eu acho legal. Eu dou um editado, um cortezinho aí, mas eu evito cortar tudo. Porque eu gosto de deixar as coisas bem reais, tá? Não gosto de deixar nada muito artificial, não. Enfim. Calma aí, motoqueiro ainda tá aqui, tá? Então, vai continuar esse barulho. Aí foi isso, galera. Eu adoeci, aí eu passei no médico, o médico me deu a dieta. Aí eu tive que fazer tudo um negócio, passo a passo, nutricionista e tal. Enfim. E aí, no meio disso, eu tava deprê, né? Eu tive bastante crise de ansiedade, né? Já tive depressão, já fiquei mauzona aí. A ponto de até querer me matar, né? Graças a Deus eu não tenho mais esse problema, né? A minha força de vontade também, a... Enfim. Tem muita coisa em minha vida. Era bem mauzona, sabe? Eu começava e fazia as coisas certinhas que o médico falava. Eu perdia, tipo, dois, três quilos. Até cinco. Pô, cara! De novo, cara! Pô, cara! Não aguento, cara! Eu aprendi a controlar o estresse. Quando você está nervosa, mudando um pouco o assunto, quando algo começa a te irritar, vocês fazem isso, ó. Respira, controla a respiração, até passar. Tudo pra você não ficar irritada. Tudo isso eu aprendi também, junto com os exercícios. Acho que acabou. Agora vamos lá, continuando. Aí, galera, eu perdi os quilinhos. E aí, assim, aí saí daquele perigo, né? Eu fiz a dieta lá que o médico passou por um ano. Na época eu perdi, acho que uns oito quilos. Aí, graças a Deus, eu saí daquela zona de perigo de pré. Saí do estágio de pré. Fiquei normal. Graças a Deus, já não tenho mais problema com açúcar. Porém, ao longo do tempo eu comecei a ter umas recaídas, né? Tipo assim, o médico falava que eu podia comer, sim, uma bobeirinha ou outra. Mas era uma única vez. Ou seja, era só no sábado ou só no domingo. Ele falou pra eu escolher um dia que eu queria sair da dieta. Aí eu escolhi. Só que nisso não deu muito certo. Quando eu fazia o dia do lixo, que fala, eu acabava consumindo por dois dias. E, enfim, aí começou a querer voltar tudo de novo. Porque no começo é assim. Não é? Não tem como a pessoa falar que começou ali desde a primeira vez e deu tudo certo. Não é assim, galera. A gente tem muitas recaídas até conseguir manter. Enfim, aí sim, continuei. Fui, 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 fui. Depois eu tive uma recaídinha. Voltei a engordar. Fiquei com 95, quase 98 quilos. Aí o que me deu um start maior, né? Além daquilo que já passou. Foi que duas vezes, galera, quando eu fui dormir, eu engasguei com a minha própria saliva. E, tipo assim, pra quem não sabe, eu moro junto, né? Eu sou praticamente casada aí. E daí, eu acordei de madrugada engasgada. Sabe quando você... Tipo engasgada. Tipo como que eu tivesse engolido alguma coisa, engasgou e não conseguia respirar. Eu ficava assim, ó. Sabe assim? Nossa, não falava. Nossa, gente. A pior sensação do mundo. Então, aconteceu isso comigo uma vez. Aí, a minha esposa me acordou. E ela mexeu comigo e eu não conseguia falar. E daí, ela me levantou. Ela viu que eu não conseguia. Ela me levantou da cama, assim. Levantou, mexeu aqui nas minhas costas. Sei lá o que ela fez. Eu consegui voltar. Gente, foi a pior sensação do mundo. Porque eu fiquei, tipo, alguns minutos sem ar nenhum, assim. Foi tenso. E aí, a partir daí, eu comecei a ter medo, né? Tipo, caraca, mano. Eu podia ter morrido naquele dia, né? Começou, veio um negócio na minha cabeça. Poxa, eu preciso me cuidar. De verdade. Eu não posso mais... Enfim. Aí, eu fui em médico novamente. Aí, os médicos sempre falam. Procurem fazer atividades que vocês gostem, né? Que você goste. E... Fala real, musculação em si. Eu não gosto muito da musculação. Porém, eu tive que entrar na musculação. Por quê? Pra fortalecer os meus, né? Meus ossos e o músculo ali. Tem que criar um determinado músculo. Pra você poder correr. Porque se você correr sem fortalecer. Chega uma hora que você não pode mais correr. Porque daí vai desgastar ali o... A cartilha de joelho. Enfim, vai acontecer algum velo no seu joelho. Vai chegar um ponto que você não pode mais correr. Então, infelizmente, é assim. Quem corre tem que fazer musculação. Ou algum fortalecimento, tá? Não precisa ser só a musculação em si. Tem vários outros tipos de fortalecimento. Eu preferi a musculação porque é o mais... Ó, um custo melhor pra mim. Então, é isso. Porque tem outros tipos de atividade que vocês podem fazer. Porém, o custo é mais alto. E aí, eu decidi, né? Só que retornei. Comecei a fazer tudo de novo. Daí, teve um segundo episódio. Deu falta ao ar. De acontecer tudo isso. Aí, foi onde acabou pra mim que fez assim, ó. Pronto, agora pra mim chega. Eu falei, não quero mais passar por isso. E foi a partir daí que eu decidi. Vou focar de verdade. Eu preciso emagrecer. Eu preciso me cuidar. Tipo assim, mais pela saúde, sabe? E eu falei, eu vou voltar pra corrida. Aí, foi onde eu comecei a me dedicar em 2021, galera. Foi a partir de 2021 pra cá, eu tô dedicadaça. Tá? 2021 aí, eu decidi voltar a correr. Só que, infelizmente, veio a pandemia, né? Chegou junto com pandemia. Aí, tipo assim, eu tava indo bem na... Começando a melhorar na corrida. Só que aí, vinha aquele negócio. Não pode sair de casa. Aí, nisso que eu não saía. E eu ficava em casa meio triste e tal. Mas, tentava fazer exercício em casa. Nem sempre eu consegui fazer em casa. Porque é um saco, assim. Você começa a fazer em casa. É que você começa a ficar com preguiça e quer deitar. Mas, foi a partir daí, né? Chegou 2022 e eu falei, pô. Acho que foi 2022. E eu falei, agora eu vou começar a fazer o quê? Vou participar de provas de corrida. Que era uma coisa que eu sempre quis, né? Participar dessas provas. Pra bater meta, pessoal. Tipo assim, caramba, eu corria 5km. Gente, eu corria 5km. Em uma hora e pouco. Pra vocês terem noção. Eu vou até deixar aqui. Eu acho que eu tenho print lá. Mas, na época, eu tava com o joelho fodido, tá? Eu tinha machucado o joelho. Então, não tinha nem como correr muito. Era só trote mesmo. Mas, assim. Olha o tempo que eu fazia 5km. E foi indo, ó. Eu fui correndo, correndo. De uma hora e pouco, caí pra 40 minutos. Na verdade, caí pra 45. Depois, 40 minutos. Depois, 30 e poucos minutos. Depois, 30. E hoje em dia, o meu tempo nos... KM, galera. Eu consigo fazer em 28 minutos. 26. Foi o meu menor tempo. O menor tempo que eu já fiz numa prova de 5km. Foi 26 minutos. Né? Parece, ó. 26 minutos. Pô. Pra quem corria em uma hora, mano. Não tem nem palavras. Foi isso, sabe? Foi a formativa de saúde, né? E daí, eu acabei voltando a pegar o gosto da corrida. Depois que você pega o gosto, já era. Aí, não tem quem faça agora eu parar. Não tem quem faça mais. Tipo, eu vou falar pra vocês o meu cronograma. Eu malho todos os dias, tá? Cinco vezes aí. Se eu não consigo ir na semana. Por exemplo, ah, não malhei na segunda-feira. Eu recupero no domingo ou não sábado. Porque a academia é diretão. É de domingo a domingo. Então, eu malho cinco vezes por dia e corro três. Ou seja, são praticamente todos os dias de atividade aí diretão. Eu só descanso no domingo, tá? Ou seja, como que funciona o meu cronograma de treino? Segunda-feira, corro de manhã, malho à noite. Terça-feira, malho de manhã, descanso da corrida. Quarta-feira, corro de manhã, malho à noite. Quinta-feira, malho de manhã. Sexta, malho. Sábado, corro. E domingo, malho. Então, assim, gente, é direto. Aí, a partir daí, né? Que veio, deu aquele start. E eu falei, não, agora é isso. Eu não quero mais voltar pra trás. Não volto mais. Então, assim, graças a Deus, desde 2021, a gente tá firme. Sem recaídas. E hoje, gente, eu já aumentei aí minhas corridas. Vocês viram. Eu comecei com cinco quilômetros. Agora, eu já corro 21 quilômetros. Eu corro uma meia maratona já. Inclusive, no domingo, eu vou estar fazendo a minha prova. Minha primeira meia maratona. Eu já corri três e meia maratona, porém, em treinamento. Avulso, assim, na rua, treinamento. Agora, domingo agora, vai ser minha primeira meia maratona oficial. Ou seja, vai ser minha primeira prova de 21 quilômetros. E eu tô muito feliz com essa conquista. Tá? E com tudo que eu venho conseguindo aí, evoluindo. E é isso, galera. Vai chegar o momento... O meu conselho é... Não deixe de ficar doente pra vocês se dedicarem a algo, sabe? Façam isso antes do problema, galera. Porque é muito melhor evitar, sabe? Porque só eu sei o que eu já passei aí. Foi muito problema de saúde. Futuramente, eu posso relatar, realmente. Se vocês tiverem interesse em saber o que eu passei nesse período. Eu fui internada. Enfim, tive vários problemas de saúde. Por isso que hoje eu prefiro ter essa vida de atividade física do que aquela vida de hospital que eu vivi. Então, nossa, não tem quem faz. Hoje em dia, gente, raramente eu tenho gripe. Raramente eu adoeço de algo. Tipo assim... Ó, e dou graças a Deus. Sabe? O organismo sempre firme, forte. Sabe? Eu quis me dedicar a isso pra me cuidar e também pra ter uma qualidade de vida melhor, né, galera? Hoje eu consigo dormir bem melhor. Não tenho mais problema pra respirar ali por causa da gordura. E é isso, galera. E assim que eu bater o meu peso, galera. Meu pezinho ideal. Falta, acho que 4 a 5 quilos pra perder. E aí eu venho fazer o vídeo completo de quando tudo começou. Mostrando passo a passo, foto por foto, do meu processo até hoje. Aí vocês vão ver o tanto que eu perdi. E é isso, galera. Esse é o vídeo. Falei demais, né? Mas vai ser mais assim, relatar uma história, né? Possa ser que eu respondo algumas dúvidas, perguntas mais rápidas do que outras, tá? Mas hoje eu quis relatar um pouquinho que eu tinha que voltar atrás. Pra vocês entenderem tudo, tá? Então esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, ó. Comenta aí se você gostou da história. Se você já passou por algo parecido. Se você tá passando. Não importa aí o que aconteceu com você. Importa você se dedicar aí. Pra ter uma saúde melhor. Pra viver um pouquinho mais. E é isso, galera. Esse é o vídeo. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto